Fala galera, a gente está aqui hoje com a atleta campeã da ilha, do Taekwondo, a Duda. E ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a jornada dela. Duda, qual o seu nome? Se apresenta aí pra gente. Meu nome é Maria Eduardo Souza, tenho 20 anos e sou moradora da ilha do Bernardo. Onde você mora na ilha, Duda? Sou moradora do Tauá. É isso. É isso, então vamos lá. Duda, por que o Taekwondo? Cara, eu acredito que o Taekwondo, o esporte na verdade, ele é importante como um todo. Mas o Taekwondo, ele sempre, desde sempre, ele foi minha paixão primária, sim. Eu já migrei em outros esportes, mas nada me trazia aquela vontade, sabe, de viver como o Taekwondo. E o que o Taekwondo mudou na sua vida? O Taekwondo mudou tudo. Eu acredito que a disciplina, principalmente, eu aprendi a lidar com muitas questões da vida. Por conta do esporte. Certo. Duda, onde você treina atualmente? Atualmente eu treino na minha equipe, é a BNTPB, né? Eu sou meu professor, técnico. Eu fico aqui na ilha do Bernardo, em Rio de Janeiro, na Bá. Certo. Duda, quais são os seus principais títulos? Então, no ano de 2023, né, passado, eu me consagrei campeã da Copa Estadual, vice-campeã brasileira, campeã da Copa do Brasil. E agora, principalmente, né, recentemente, eu me consagrei reserva da seleção brasileira, na categoria adulto. Tá quase chegando lá, né, Duda? Então, assim, tá muito próximo de chegar no ponto mais alto aí da carreira, em termos de seleção. Então, quais são as suas expectativas de aqui pra frente? Minhas expectativas desse ano são aparecer ainda mais no cenário nacional, né? Acredito que pra muitos ainda sou uma atleta nova, né? As pessoas estão me conhecendo agora. Então, quero ter a oportunidade de aparecer mais, poder competir também com campeonatos internacionais e criar experiência pra futuramente, quem sabe, aí, umas Olimpíadas. Ah, ótimo. Então, pra finalizar, Duda, manda um recado aí pro nosso bairro da ilha, fala aí diretamente pra galera, né, que ainda não te conhece, né, onde você treina, dá o endereço e chama pra fazerem parte dessa tua jornada. Então, atualmente a gente treina no Jardim Guanabara, ali atrás do Corpo dos Bombeiros, né, a Belia197, e seria bem legal trazer mais pessoas pra conhecer o esporte. Às vezes, nem, não sei se vai gostar, mas fazer alguma coisa diferente, né, eu acho que é valido. Experimentar, né, Duda? Experimentar, sim. Então é isso, Duda, obrigado, tá, sucesso na carreira, e vamos te acompanhar aí, tá bom? Obrigada. Obrigada.